Música Acredito numa história de amor Foi um livro, foi um livro Sempre vou viver Quando veio me chamar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Que o sonho não pensi Não importa quando o tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi uma jovem paz Música O carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Sonho lindo Música 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 E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo em paz Todo amor que eu sempre trouxei Você veio me mostrar Eu sei você, meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você, meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo em paz O amor chegou pra mim Eu ouvi um anjo em paz E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo em paz Eu ouvi um anjo em paz E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo em paz 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 Boa! 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 Boa!